Ó, 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 faz amante ou manda assim, ó O marido é meu Quando você tiver disposição Tu vai encontrar o seu Quando tu encontrar o seu Todo mundo vai querer Todo mundo vai querer Todo mundo vai querer Todo mundo vai querer Faz amante ou manda assim, ó Pra lanche, faz amante Diz que beijão geral Quando tu encontrar o seu Vai querer passar moral Se liga nesse papo Que a fiel vem te dizer Quando tu encontrar o seu Todo mundo vai querer 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 Ó, faz amante ou manda assim, ó Todo mundo vai querer Todo mundo vai querer Todo mundo vai querer Faz amante ou manda assim, ó O marido é meu Quando você tiver disposição Tu vai encontrar o seu Quando tu encontrar o seu Todo mundo vai querer Todo mundo vai querer Todo mundo vai querer Todo mundo vai querer Faz amante ou manda assim, ó Pra lanche, faz amante Diz que beijão geral Quando tu encontrar o seu Vai querer passar moral Se liga nesse papo Que a fiel vem te dizer Quando tu encontrar o seu Todo mundo vai querer 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 Ó, faz amante ou manda assim, ó Todo mundo vai querer Todo mundo vai querer Todo mundo vai querer Todo mundo vai querer Quanto mundo vai querer Quanto mundo vai querer